A entrega, mas também o jogo do nosso time. Nós nos entregamos porque é a nossa identidade de nunca desistir do resultado, estar na frente ou não. Mas nós jogamos, nós preocupamos o nosso jogo. Acho que por pouco tivemos várias oportunidades de sair com os três pontos, mas o brasileiro, a gente sabe como é um campeonato complicado, é um campeonato muito equilibrado. A equipe do Bragantino é uma excelente equipe. Uma pena a gente não ter saído com os três pontos, acho que a gente poderia ter feito o gol. Mas acho que tem que exaltar a nossa entrega e sim como a gente propôs o nosso jogo. Foi um grande espetáculo e daqui pra frente é só pra cima. Obrigado Igor, parabéns.